Fala meus amigos e amigos, seja bem-vindo aqui no canal do José Bravo 2003 O meu céu é a busca O meu céu é a busca, tá? E agora meus amigos Como você viu na capa e no título Vou explicar e falar com detalhes, tá? Sobre esse assunto aqui, ó Faça isso e ganhe 200 extra Do Bolsa Família É a gosto, vamos entender meus amigos? Então vamos Eu convido a vocês aí no escrito, tá? Vem fazer parte da comunidade, por quê? Porque eu posso ver todos os dias aqui na plataforma, tá bom? Então vamos entender melhor aqui Ó Alguns estados e municípios brasileiros estão oferecendo um adicional de 200 Para as famílias cadastradas, tá? No programa Bolsa Família Esse repasse é referente ao benefício da cesta básica Direcionado para famílias em situação de vulnerabilidade Socioeconômica Com o objetivo de ajudar na compra de alimentos Para receber o benefício de cesta básica O segurado precisa estar devidamente cadastrado no cadastro único Card único E se beneficiar do programa de transferência de renda, tá? Mas como esse benefício não é oferecido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social MDS Sendo parte das políticas Política pública de Estado e Município Nem todos os segurados hábitos deverão receber o benefício Isso ocorre porque nem toda a prefeitura está realizando o repasse de 200 Na cesta básica da cesta básica da Bolsa Família, tá, meus amigos? Ó Já os segurados que moram em cidades nas quais a prefeitura realiza o repasse É necessário ir ao centro de referência de assistência social CRAS Para realizar a solicitação É importante estar com os dados atualizados Uma vez que caso não esteja o segurado Pode ter a Bolsa Família bloqueado, tá, meus amigos? É isso mesmo, tá? Ó O valor do benefício da cesta básica será depositado na conta digital do Caixa Tem Junto ao repasse mensal da Bolsa Família Para conferir o recebimento O segurado poderá utilizar o aplicativo Bolsa Família Ou da Caixa Tem Disponível para aparelho ondose e iOS, tá, meus amigos? Além disso, algumas prefeituras oferecem um cartão de alimentação Que é enviado pelos correios para a residência do segurado Desse modo, todos os meses o cartão é recarregado com o montante de 200 E o beneficiário pode utilizar para pagar suas compras Nesse caso, é importante que o endereço registrado no CRAS esteja atualizado Para que o cartão não seja enviado para o lugar errado, tá, meus amigos? Meus amigos, vamos agora partir com esse assunto Que é o seguinte, mano, ó Calendário do Bolsa Família de Março Vamos entender melhor? Então vamos aqui Meus amigos, eu convido vocês aí, ó Vocês aí, todos aí inscritos e não inscritos A deixar o like Porque você deixou no like O YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas E as pessoas vão conseguir encontrar esse assunto Que estão procurando na internet e não encontra, tá Na verdade, vocês estão ajudando o próximo aí Que estão precisando de ajuda, tá bom? Então vamos aqui entender aqui, ó A Caixa Econômica Federal, CEF É responsável pelo reparto do Bolsa Família E, consequentemente, pelo pagamento dos benefícios adicionais, tá Do programa e a instituição financeira Realiza o pagamento na segunda quinzena do mês Seguindo o calendário oficial, é, meus amigos, ó Vamos lá entender De acordo com o calendário oficial da CEF Escalonado De acordo com o último disto do número de identificação social NINSE Do responsável e familiar A Bolsa Família começará a ser pago no dia 18 de março, tá Seguindo até o dia 31 deste mês Dessa forma, é, confira o calendário completo do mês de agosto a seguir Meus amigos, vou deixar o calendário aí para vocês visualizar, tá Deixei aí Vamos aqui agora partir para esse outro assunto Que é o seguinte, ó Antecipações do Bolsa Família em agosto Vamos ver? Vamos entender? Então vamos Muito obrigado a vocês aí, tá Vocês se inscreverem no canal e deixarem o like Para ajudar o próximo, tá Então vamos aqui entender melhor, ó A Caixa Econômica Federal confirmou que realizará o pagamento adiantado Para dois grupos dessegurados Que recebe na segunda-feira Neste caso, eles já terão acesso ao benefício No sábado, imediatamente anterior A data oficial de repasse como indica o calendário acima, tá Meus amigos Vamos lá, ó Serão beneficiados pela antecipação de agosto Os segurados com o ninho de final 2 ao 7 Que recebe respectivamente na segunda-feira, dia 21 e 28 de agosto Nesse caso, o segurado poderá utilizar o aplicativo do Caixa Tem Para ter acesso aos benefícios a partir dos seguintes sábados, tá Ó, ninho de final 2, dia 19 de agosto Ninho de final 7, dia 26 de agosto, tá Ó, o aplicativo do Caixa Tem, tá Oferece pagamentos de contas Se utilizando o código de barra Transferência bancária Via Pix e recargas telefônicas Sendo uma ótima opção Para aqueles beneficiados Que ainda não possuem o cartão do Bolsa Família, tá Meus amigos, ó Ó, mas é importante informar Que aqueles que preferem ainda poderão realizar o saque Indo a uma agência da Caixa Econômica, tá Tendo em mão um documento original com foto O benefício também poderá ser sacado em caixas eletrônicos e caixas lotéricas Mediante a apresentação do cartão do Bolsa Família É isso aí, meus amigos Meus amigos, me conto, eu não vou sair só tão mesmo, tá Que agradecer a cada um de vocês Por vocês sempre estarem conosco aqui Interagindo, comentando E fazendo parte, tá Muito obrigado a vocês novos que estão chegando aí Estão aqui Fazendo para comentar e interagindo, tá bom Posto o vídeo todos os dias aí De segundo em segundo Valeu, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho